Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Valentino, sou fotógrafo profissional Mas antes de tudo, antes de começar esse vídeo Vocês sabem o que significa uma câmera DSLR? DSLR nada mais é do que Digital Single Lens Reflex Ou seria uma câmera que nem essa daqui EOS Rebel T100, a câmera de entrada da linha Canon É uma câmera de entrada, porém ela já tem todas as características de uma câmera profissional Ela já tem a sapata, caso você queira colocar um outro flash Flash pop-up ou flash embutido Lentes intercambiáveis, então você consegue trocar de lentes também Dependendo do efeito que você quer fazer, uma macro ou uma foto olho de peixe Indiferente da lente que você usa, você consegue obter resultados muito legais E também tem o visor ótico, que é esse buraquinho aqui que você coloca o olho E você consegue enxergar o que realmente está acontecendo Porque é um espelho que está mostrando Ela tem alguns modos aqui em cima, o modo retrato, o modo esporte E o modo retrato é bem interessante porque ele desfoca o fundo E é um fenômeno físico, não é um aplicativo, não é um software que está fazendo isso É garantia de desfoque sempre nas suas fotos, mais likes sempre O legal é que a T100 já conta com Wi-Fi Então você consegue compartilhar suas fotos no seu smartphone, no seu tablet, enfim Com a T100 você vai conseguir fazer selfies também E diferente no celular, que normalmente é a melhor câmera ficar atrás Na T100 você sempre vai ter a resolução máxima para as suas selfies Bom pessoal, esse é um pouquinho do mundo das câmeras DSLR e como elas funcionam Espero que vocês tenham gostado e até a próxima T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter a resolução máxima para a T100 você vai ter